Música Há 16 anos a Caixa de Assistência dos Advogados faz a campanha da vacinação da gripe. No ano passado, nós tivemos vacinados 31 mil pessoas. Dentro dessas 31 mil, nós tínhamos conseguido colegas, advogados, advogadas, filhos, filhos maiores, pais, mães, sogros, sogra. Houve essa disponibilidade porque nós tínhamos vacina. Em razão da crise de vacinação que encontra-se da procura pela vacina e não localização, nós pedimos para mais de 55 mil vacinas. Infelizmente, a Caixa só teve acesso e disponibilizado para ela 35 mil vacinas, ou seja, muito inferior ao que nós precisávamos. Essa questão nos levou a fazer uma eletividade diferente, ou seja, limitamos ao advogado, advogada, marido e mulher e seus filhos dependentes cadastrados. Nisso, nós diminuímos o espectro de que poderiam ser vacinados, porém ainda muito insuficiente pela necessidade de procura. Tanto que pela mídia da divulgação dos casos que estão acontecendo, como também pela conscientização, talvez, dos colegas em proteger sua família, se proteger também. E isso nos trouxe um problema, porque nós não tínhamos, não que nós não quiséssemos comprar, não tem no mercado para vender. Solicito até, e a Caixa ainda está à procura, e solicita qualquer colega que possa entender ou ter algum laboratório que possa estar disponibilizando, nós vamos lá e procuramos atender a nossa classe. Nós procuramos mais. E esse trabalho tem sido feito por toda a nossa diretoria, ligando para os presidentes de obsessões, conversando, tratando de fazer. Aqui em Santos, fizemos uma pré-senha para os advogados de Santos, que vieram coordenamente buscar as suas senhas, para que pudessem tomar. Agora, aqueles que não tomaram, nós também estamos buscando os nomes, para que se tiver no futuro, nós vamos disponibilizar. Agora, não podemos disponibilizar uma coisa que não existe, não podemos prometer uma coisa que não depende de nós. Agora, com certeza, no ano que vem, vamos nos programar, vamos tentar verificar junto aos laboratórios, para que isso não ocorra, não é de nossa vontade o que está ocorrendo. Deixar bem claro aqui que a Caixa estava pronta para atender a todos. O problema é que não há vacina no mercado. Desses números aqui, nós conseguimos um bom número para Santos. Pena que ainda insuficiente para a necessidade, como tem sido em todo o estado de São Paulo. Lembrando que nós estamos vacinando até o dia 18 de maio, em todas as subseções. Cada localidade, evidentemente, vacinando os seus advogados locais, para atender todo o nosso estado. Não houve nenhuma forma, privilégio a nenhuma subseção ou a nenhum lugar. Inclusive, já tendo suspendido na capital, que antigamente ficava um mês inteiro, pela necessidade de atender a todo o interior e o litoral. Essa é a nossa perspectiva de tentar fazer uma campanha melhor e sempre procurando atender a todos os nossos colegas. Legenda Adriana Zanotto